Pelo menos 300 contas foram invadidas, gerando um prejuízo de mais de um milhão de reais. O golpe teria sido em um único banco em Minas Gerais. Na última ação, os criminosos tentavam sacar 150 mil reais em uma agência no centro de Goiânia, quando foram surpreendidos por policiais da Delegacia de Investigações Criminais. O casal preso em flagrante são esses dois, a Cristiane e o Ricardo. Segundo a polícia, a Cristiane não tinha passagens, nunca tinha sido presa, está experimentando esse gosto amargo pela primeira vez. E o Ricardo, ele já tinha passagens sim, inclusive já está aqui, a polícia consultou isso, ele que já era estelionatário e vai mais uma vez responder por este crime e outros crimes. Agora eu vou mostrar para vocês o equipamento que eles usavam, que é de uma ousadia, tamanha, até para a polícia que investiga casos parecidos. Esse equipamento aqui, gente, parecido com esse inclusive, eles entravam dentro de uma agência, uma agência bancária, cortavam o fio de rede, inclusive usando um alicate como esse aqui, que eu estou mostrando agora, na maior tranquilidade. Depois conectavam ao fio de rede da agência esse dispositivo, que é um dispositivo Wi-Fi, e conectavam aqui um celular, remotamente de outro local, possivelmente usando um computador, um hacker, invadia as contas e fazia o que queria, a gente sabe o que eles queriam, né gente? Dinheiro. Os suspeitos conseguiam identificar contas que tinham grande circulação de dinheiro. Depois faziam retiradas e aprovavam empréstimos com a ajuda de mulas, que eram pessoas que iam até a agência e se passavam por clientes, papel que era desta mulher, Cristiane. Ela, segundo os relatos, receberia apenas um percentual de 5% do resultado de todas as transações fraudulentas que conseguissem concluir. Segundo a polícia, um dia anterior à prisão, o casal já teria sacado 150 mil reais em outra agência também em Goiânia. A polícia acredita que o grupo é bem maior e pode atuar em vários estados no país. É um grupo de pessoas grande, eu não sei se eu posso dizer exatamente uma organização criminosa, mas não envolve apenas os dois presos ontem. Esses presos ontem, uma só é a pessoa, como eu disse, que se disponibilizou a usar o documento falso e se passar pela correntista e o que a gente está chamando aqui de coordenador físico, né, que é o Ricardo. As investigações vão continuar, né, e a nossa expectativa é que possamos chegar realmente à cabeça do grupo. Então, vamos lá.